A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas. A beleza, meu irmão, como o som de muitas águas, me sobrou do mesmo assim. Eu sou da sua terra, eu mostro vitória 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 E aí eno 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 o e 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 Que é o meu lado ou mais mais ou mais é que eu sei que isso tem ação Mas é no meu lado quando eu sei que se for pra acabar porque eu ainda me sinto de voltar É a ideia é um mundo de amor nação e chamar estando assim Uh! 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 Oh com a cabeça! Ah! Uh! Ainda mais, a gente não me separa E a gente não me separa Ainda mais. Não me separa Em tal, com a gente não me separa Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai É sempre É sempre É sempre Ipor Vamos lá, vamos lá Suficita a saúde do meu filho É a sua terra 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 O que é o que é o que é o que é? Não é amassina batendo a cima Não é um amassina batendo a cima Não é amassina batendo a cima Então é um amassina batendo a cima Vou te dar uma grande olha aqui